S&W, chefe, eu chego, tá Desacredita não, paloque no beat Bandida sapeca que só cola com bandido Que porta malote e uma groque de trinta tiros Gosta do perigo, sexo agressivo Mexe com a minha mente o jeito que tu faz comigo Brota em Recife pra tu vir correr perigo A gente vai cabendo, ela quer colar Muita boca nas balinhas pra ela tomar Que ela gosta desse jeito que nóis tá Só bandido de respeito em outro patamar Que ela vai brincar, brincar com meu brinquedo Ela vai brincar, que ela vai sentar Sabe que só eu te faço gozar Hum, só o Natan que te faz gozar Hum, o Pecazinho te faz gozar Que ela vai brincar, brincar com meu brinquedo Ela vai brincar, que ela vai sentar Sabe que só eu te faço gozar Hum, só o Natan que te faz gozar Hum, o Pecazinho te faz gozar Blá,麻, blá, 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 fláxica e meio do tralha Porta nova e na quebrada Não quer coração, prefere guitarra Tô fortão e tá sem sentimento Mas já rolou conexão Que brinca com a sorte Mas não brincar com a emoção Que foda é sensacional O jeito que mexe com a mente é fora do normal Garota mega experiente, é convencional Diferente de todas outras, a foda é surreal A foda é surreal Bandida sapeca que só cola com bandido Que porta malote e uma groque de 30 Gosta do perigo, sexo agressivo Mexe com a minha mente o jeito que tu faz comigo Brota em Recife pra tu vir correr perigo Loja de vagabundo ela quer colar Muita boca nas balinhas pra ela tomar Que ela gosta desse jeito que nós tá Só bandido de respeito em outro patamar Que ela vai brincar, brincar como brinquedo Ela vai brincar que ela vai sentar Sabe que só eu te faço gozar Hum, só o Natan que te faz gozar Hum, o Pecazinho te faz gozar Que ela vai brincar, brincar como brinquedo Ela vai brincar que ela vai sentar Sabe que só eu te faço gozar Hum, só o Natan que te faz gozar Hum, o Pecazinho te faz gozar A foda é chique, metralha Porta 9 na quebrada Não quer coração, prefere que tá do sol Portão e tá sem sentimento Mas já rolou conexão Quer brincar com a sorte Mas não brincar com a emoção Foda é sensacional O jeito que mexe com a mente é fora do normal Garota mega experiente, é convencional Diferente de todas as outras A foda é surreal 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 Gostadar com a mente é ruim